Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal Família Play Games E hoje a gente vai fazer um mundo muito incrível Que é o mundo dos 10 anos do Minecraft, galera Vamos criar o mundo agora, olha lá Não vou desbloquear, eu vou deixar dito que tá, vamos criar agora Eu tô muito ansioso pra ver como é que é Diz que é muito legal esse mundo aqui Na verdade é uma... É uma... Homenagem, né? Aos 10 anos do Minecraft É que o... Tá na... No mercado... No Minecraft, né? No... No Minecraft, lá no menu Vocês conseguem baixar eles Todo mundo consegue baixar É bem legal que mostra como é que era O mundo do Minecraft, né? Aos 10 anos, passando aí E... Não liga não que o Gabriel tá ali querendo gravar Um outro vídeo Grava com ele, mô Tá no Instagram Pronto, galera, tá criando, tá criando Vamos ver, opa Legal, o que que tem aqui? Olha, 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 galera, que legal 10 Hz, 10 anos Opa, velocidade, peraí Deixa eu arrumar a câmera aqui Vira, vira, vira Aí, aí Aí, ó Opa Tum e nail É, galera É isso aí, galera Tem mais coisa no mapa, pelo que eu tô vendo, galera Mas... Será que dá pra sair daqui? Olha lá, tem um zumbi gigante Vocês viram lá em cima? Que legal, olha esse balde O que será que tem dentro desse balde? Vou dar uma olhada Vou dar uma olhada, peraí Esse aqui primeiro Opa Oxi Um monte de carrinho de mina Ah, que legal Um monte de carrinho Vou usar Esse lado Também é carrinho Vamos lá dentro, galera Olha só Ó, tem um trilho aqui Será que só tem isso? Oxi Tem mais nada aqui fora Tem mais nada É, e é por aqui mesmo O que é esse negócio no chão aqui? Coloca o carrinho Não Não, peraí Não é aqui, é aqui em cima, né? Agora, pronto Olha que legal Que a gente tem 10 anos do lado Vocês viram? Legal, né? E aí? Você quer apertar aqui? Não Não Não, não é aqui, não Opa, é só empurrar Ah, é só empurrar Vai Opa Mantenha russa Eita Não, peraí Opa Tudo escuro aqui dentro Nossa, que legal Parece um parque de diversão, galera Que louco Olha aqui Olha 10 de maio de 2009 Olha como é que era o Minecraft Olha que legal De 2010 também Olha 30 Como é que era a evolução Ah Nossa, não tá muito rápido Dezembro Sai Vamos tirar isso aqui mesmo Pronto Outubro de 2012 Olha só os cogumelos Deixa eu mudar Aí, melhorou Olha só, galera Que legal Que legal, galera Olha só Você faz um tour Olha que muito louco Olha como ficou colorido 2013 Ah, olha Começou a vir O negócio do Nether, né? Começou a implantar, né? Acho que não foi nesse ano Que mudou Olha Olha as árvores Como que era, galera Como ficou Da hora Muito show Olha só Agora ficou colorido mesmo Olha 2017 Que top Mais textura, né? Que legal Que legal mesmo Ah, o mar Melhoramos o mar Olha que legal Nossa, as águas E tudo que tem dentro dela Acabou? Acabou? Ué Acabou E agora? O que eu faço? Ixi Minha cidade parou Tem um baú ali Vamos no baú Tem um livro The Vault Não sei o que é isso Check Check E outro mapa Mapa Desconhecidez Deixa eu colocar aqui Peraí Aí, aí E agora? Ah, melhorou Não Vamos ver Vamos ver Aí, olha lá Ah, o mapa foi descoberto É o que tem no mundo, né? E está em inglês Isso, eu não leio em inglês Então, deixa quieto Não dá Não dá pra ler nada Tem uns botões na parede Será que dá pra passar por aqui? Ah, tem um baú lá no fundo Será que dá pra ir lá? Deixa eu ver desse lado aqui Aí, tem uns negócios lá Como é que eu faço pra sair daqui? Não quebra? Não sei Vou apertar os botões aqui Vai aqui Trai Não Nada E agora? Esse negócio Pera só uma cara Vou apertar esse aqui Try again Nada E agora nada Zero Nada também Fez efeito nenhum? Não estou conseguindo fazer nada Com esses negócios Não em cima Não, nada Deixa eu ver Deixa eu apertar esse aqui de novo Não Esse Vou apertar todos Vai aqui Né? Vai Não Não O que aí? Não quebra Não dá pra passar Agoniante Nada Só vai até aqui Ué, pra você que ia ter um turno maior Nada 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 Nada, nada, nada Olha lá Tem coisa lá do outro lado Eu queria ir lá pra ver Opa, deixa eu Será que dá pra colocar de volta? Opa Como é que será que eu desço, hein? Não está indo? Estou tentando Ai Nada Nada Nem eu Que negócio estranho É ruim se entrar assim Não consegui fazer Acho que eu vou Vou tentar empurrar Vou tentar empurrar de novo Chutar Isso aqui não dá pra chutar Isso dá pra chutar Tenta empurrar Não quer ir, não Vai, 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 vai Vai Foi, foi, foi Foi embora Corre, pega, 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 pega Não, volta Ah, consegui pegar Deve estar mais devagar aí, galera Olha o mar Como é que era aí, ó Fazer agora o turno invertido Será que não sobe? Empurra, empurra, empurra Agora pegou velocidade Aí, ó Aí começa de trás pra frente Olha que legal Dá pra ver as árvores Como é que era O vidro A madeira, né 2016 Olha lá Que da hora, né, galera Aí tem essa nova textura 2016 Olha lá As portas Olha que legal Bem legal mesmo, né Aqui 2013 Aí teve luminária Baú Melhorias, né 2013 também Um dos novos mundos Cogumelo Abóbora 2012 Olha lá Caverna Você viu que legal Olha lá Olha a casinha Vitória Ah, tá Esse aqui que foi Do Nether Olha o portal Isso aqui, ó Começo das casinhas E foi isso Foi o começo de tudo, né Mas foi bem legal Aqui a gente volta Subindo Subindo Que legal, né Quem fez foi bem legal Legal, legal Mas eu queria saber Como é que faz pra sair, né Porque tem mais coisa por fora Tenta subir por aqui Olha, não dá Olha, cai na água Não dá Não dá pra subir por aqui, não Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Pera aí Será que dá pra pular o muro? O que é isso aqui no chão? Não faz nada Olha, tá vendo? Tem coisa lá atrás, ó Tô vendo Tem coisa lá atrás Ixi Não quebra Não faz nada Não sobe Não vai Não sobe Eles não deixam subir aqui Coisa horrível Mas tem bastante coisa lá Do outro lado, ó Olha lá Não dá pra subir por aí, ó Olha Não vai Não deixa Aí, galera Não deixa Vou ter que entrar no modo criativo Aqui, tá vendo? Tem coisa de construção lá Tem coisa lá no fundo Que eu quero ver o que que é E quando eu ver Eu perdi o sangue Pera aí Não vai ter problema não Aí eu vou Assim que eu terminar Olha aí Assim que eu liberar Eu faço mais um vídeo Mostrando pra vocês O que que tem lá Beleza? Então Foi isso, galera Obrigado por ter se inscrever Ficado comigo até agora Se inscreve no canal Deixa o like E não se esquece, galera Apertar esse botão aqui Não faz nada Não se esquece De deixar um comentário aí Falando se tá gostando dos vídeos Então é isso Falou Valeu E até o próximo vídeo 10 anos de Minecraft Beleza? Falou Fui Fui Tchau 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 Tchau